Oi gente, tudo bom com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar a vocês a minha caixinha da Avon que chegou da campanha 13 Tá aqui ó, campanha 13 Então vamos lá, veio duas caixinhas que tá aqui ó Veio essa que tá aqui E veio essa daqui ó Veio duas É, veio mais pedido de cliente dessa vez também Não foi muito, mas vamos lá né, vou mostrar o que veio Gente, vai ter um pouquinho de barulho porque tá passando o carro aqui, viu? Esse saco bolho aqui ó Então vamos lá, vamos começar Aí uma cliente pediu esse pato aqui ó De farinha De farinha Se não me engano ele pega um quilo Deixa eu botando aqui Aí veio esse papelzinho aqui, a de ofertas Da linha MAC, se não me engano Aqui veio umas promoção aqui Aí veio papelzinho de conferência que sempre vem É, veio esse papelzinho aqui ó Pra resgatar essa bolsa Daqui ó Que você pode pedir pra ganhar ela Veio a revista porres Então vamos lá para os produtos Veio aí 2,015 Vou pedir para estoque Deixa eu botar aqui Aí uma cliente pediu esse Charisma aqui ó Charisma não, esse Cristial Esse é o Ester E o Bois Aí veio essa caixa de sabonete aqui Que tava na promoção da linha Encanto Esse daqui é o mais cheiroso que tem Que eu acho da linha E ela é de Pitanga Aí uma cliente pediu É, esse É, reparador de pontas Esse daqui é da Hidro Balance E pediu esse Inexistível Que é esse roxinho Roxinho vermelho, roxo, sei lá Aí veio esse daqui ó Esse perfume da Playboy Esse aqui é o Pratio E veio também Que a cliente pediu A de feijão Ela pediu 4 se não me engano Aí eu acho que ela vai tratar na outra caixa Aí eu pedi pra estoque Essas duas garrafinhas aqui Do Relâmpago Macuim Eu pedi duas de facia Das princesas Vamos ver aqui pra estoque Aí uma cliente pediu esse Porta-escova de dente E pasta Pra pedir esse assim Na corzinha azul E veio uma bolsinha aqui ó Fechadinha No puxador de sacola Pronto Aqui direitinho É uma bocinha gente ó Vamos lá Eu que pedi esse daqui ó Esse creme Da Solúcio E se não me engano Ele é pra Tratamento Com anticelulite Ele é anticelulite Esse E o cliente pediu Esse kitzinho aqui ó Eu particularmente Eu não recomendo Por causa do alicate O alicate não presta Mas em compensação Vem os materiais Bem bonzinhos aqui dentro Mas o alicate Não funciona Aí eu também Esse Hidratante labial De chocolate Que uma cliente pediu E nessa caixinha Foi só Aqui mesmo Então vamos pra outra Tá aqui Deixa eu abrir agora Que agora é Vamos durar Essa bolha Aí A cliente que pediu Aquele Aquele Hister Pediu Quatro Desse daqui Sendo que é o Charisma Deixa eu abrir Pra mostrar pra vocês Ele é assim ó Desse daqui ó Mas perfume de vó Esses que as vó Querem usar Mais esses pés As vó Querem ficar cheirosa Papazinho de conferência Aí veio Esse potinho aqui ó Do Mickey Que tava lá na promoção É No No site Na promoção Com Se não me engano Foi Com talher Aí veio Essa caixa aqui Esse é Um ralador de alho Essa aqui eu não vou abrir Não Que é de cliente Mas no vídeo passado Eu mostrei um Que era o mesmo No meu Da linha Masterchef Aí o cliente pediu Essa toda aqui ó De alumínio Alumínio não De prata Cabelo Aí veio Esse 300 quilômetros Aqui ó Azul Do azul Esse é o Ice Pants Aqui Aí veio Dois de desodorante Aqui É o que o cliente pediu Da ali de frente Veio dois Esse daqui é de Cerva doce O outro pote Daquela Que eu mostrei Os outros Veio Esse daqui De açúcar Também E veio O de arroz Aqui ó De arroz Aí a cliente Que pediu Aquele potezinho De porta Escova de dente Pediu Esse raladorzinho Aqui ó Que já vem Com o potezinho Que já cai dentro Aí veio Aí veio Esse Black essencial O de stock Também Aí pediu Duas clientes pediu Esse daqui ó Uma cliente pediu Dois E a outra pediu Um desse daqui Da Skinsoft Creme depilatório Aí uma cliente pediu Esse negócio aqui ó Que é de Cozinha ovo Cozinha ovo Microondas Não sei se funciona né Vamos ver Depois ela vai dizer Se funciona Revista Essa aqui é de Cosmética Essa é Moda de casa Moda de casa Gente Eu mesmo não gosto Dessa revista O cliente pega Quando ele volta Volta sem capa Volta lá A capa se solta Eu não gosto não Dessa revista Quando tá assim Quando é assim Prefiro ela assim ó Desse jeitinho aqui Essa é de Cosmética Deixa eu dar uma Jardinha aqui Aí veio Esse Essa colher E esse gafo Que é da mesma Cliente Esse potinho Aqui atrás ó Aí outra Cliente Pediu Esse É Não é nome Preparador de pontas E pediu Esse lápis aqui A cor preta Desse lápis aqui A mesma Cliente Aí veio Dois de esmalte Que tava na promoção Lá no site Essa corzinha aqui ó Deixa eu olhar Essa cor é Roxo Exótono Esse aqui P2 Deu também Esse espírito E esse perfume Bastante gente gosta Dessa aqui Veio dois Desse daqui ó Da Correis Da Corris Veio dois Esse daqui é o De palmilha De palmilha Se não me dá Esse de palmilha Dois Há uma cliente Que viu Essa base aqui ó Da Polo Trend Essa daqui É na cor Verde médio E deu também Esse medidor aqui ó É o nosso chefe Eu vou aplicar De cliente também É o meu brudinho aqui ó O nosso chefe Aí deu também Outro reparador de pontas Esse daqui é o Brilho intenso Veio dois Desodorante musk Esse daqui é o Marine Do dois E veio Esse daqui o verde Que é o Frez Aí veio Esse Canudo aqui ó Que a cliente pediu Não sei se funciona né Vamos ver E veio também Esse É Hidratante labial De morango E por último Gente Veio a revista Avon Comigo Da campanha 15 Outra sacolinha E é isso Foi isso que veio Na minha caixinha do Avon É isso gente Deixa eu mostrar um pouquinho Da bagunça aqui ó Esse produto ali E foi isso Que veio na minha caixinha do Avon Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu gostei Se inscreve aí no canal Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau